Hoje celebramos o Dia da Empregada Doméstica, reconhecendo sua importância e desafios diários. Esses profissionais mantêm lares limpos, organizados e acolhedores, muitas vezes com responsabilidades extras. Enfrentam condições desfavoráveis como longas jornadas, salários baixos e falta de reconhecimento merecido. Valorizá-los significa garantir direitos trabalhistas justos, respeitar seus horários e combater a discriminação. Reconhecer sua dignidade e importância como seres humanos é essencial para promover a igualdade de oportunidades. O Dia da Empregada Doméstica nos convida a refletir sobre a urgência de valorizá-los e respeitá-los plenamente. É hora de implementar medidas que garantam o respeito e a valorização desses profissionais dedicados. A contribuição das empregadas domésticas é fundamental para o funcionamento de muitos lares e famílias. Juntos, podemos criar um ambiente de trabalho mais justo e respeitoso para todos os trabalhadores domésticos. Que este dia seja um lembrete constante da importância de reconhecer e valorizar o trabalho das empregadas domésticas.